E 65 animais foram transferidos para Aracruz, no estado do Espírito Santo, nesta madrugada, para serem reintroduzidos na natureza. Os bichos foram recuperados pelo CETAS, que é o Centro de Tratamento de Animais Silvestres, que fica localizado no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis. Macacos, pregos, jabutis e papagaios foram vítimas do tráfico e todos eles são nativos do Espírito Santo. A viagem será longa, aproximadamente de 24 horas, com chegada prevista para meia-noite de hoje. Em Aracruz, agora, lá no Espírito Santo, a temperatura é de 26 graus. Agora a gente volta para Eudiane Silva e o Marcelo Martins.